A bebida alcoólica, não só bebida alcoólica, mas também bebidas não alcoólicas são regulamentadas pelo decreto 6871 de junho de 2009. Então lá a gente vai ver bebidas fermentadas, que simplesmente sofrem um processo de fermentação, cerveja, vinho, hidromel, bebidas destiladas, que após serem fermentadas sofrem a destilação, cachaça, aguardente, rum, uísque, e além dessas duas tem a retificada e a obtidas por mistura. Então falando um pouco mais da retificada, uma bebida, pela lei, é uma bebida alcoólica obtida pelo processo de retificação do destilado alcoólico, pelo rebaixamento do teor alcoólico do álcool etílico potável de origem agrícola ou pela padronização da própria bebida alcoólica retificada. Então a retificada, na verdade, após a bebida ser fermentada e destilada, ela sofre uma terceira modificação, que a gente vai chamar de retificação. Então você pega a sua bebida que já está destilada, e a partir da destilada, você pode fazer uma filtração, ou uma redistilação, ou qualquer processo que modifique ela a partir do momento que ela é destilada. Um exemplo é o gin. O que é o gin? O gin é produzido a partir de um destilado alcoólico neutro, ou seja, de um aguardente, normalmente uma aguardente de cereais, mas também pode ser uma aguardente de álcool etílico, de outra fonte que não é um cereal, né? E ele é redistilado, redistilado na presença de bagas de zimbro. Zimbro é juniperes comunes. Então, o zimbro é essa planta aqui, que tem muito, é um tipo de um cipreste, né? Que tem muito na Europa, tá? Então, o produtor pega o destilado alcoólico e redestila ele na presença principalmente do zimbro, que é essa frutinha aqui. Mas, além do zimbro, é muito utilizado coentro, além do coentro, os dois mais utilizados, zimbro e coentro. E, além dele, tem outras substâncias que, conforme a receita, ou conforme o produtor, ele vai acrescentar em maior ou menor quantidade. Por isso que um gin nunca é igual ao outro, tá? Então, você pode colocar anis, cardamomo, alcaçuz, anis estrelado, angélica, lírio, gengibre, casca de laranja, casca de limão, pimenta ou outras ervas. Amêndoas, amêndoas, anis estrelado, tá? Então, são diversas, existem diversas substâncias aí, seja raízes, né? Casca de árvores, casca de frutas, pode colocar frutas também, amêndoas. E, basicamente, o que é feito? A redestilação é isso daqui, ó. Então, aqui embaixo, você colocou o seu álcool, uma solução de, simplesmente, de água e álcool. Normalmente, essa solução, 80,30% e 50% de etanol. Então, é uma mistura hidroalcoólica de água e álcool aqui embaixo, tudo bem? Esse álcool, obviamente, tem que ser um álcool de boa qualidade, tá? Então, pode ser um álcool de cereais, um álcool de melaço, um álcool de qualquer fruta aí, de cana-de-açúcar, né? Um álcool até de beterraba, que é muito utilizado na Europa, enfim. Uma mistura aqui de água com álcool, 30, 50% de álcool. E o que você vai fazer? Você vai redestilar ele, você vai aquecer ele. A partir do momento que ele aquece, você coloca aqui em cima esse outro compartimento, que é um redestilador. Então, aqui vai entrar o vapor, certo? E aqui, no redestilador, você coloca os seus condimentos aqui, ó. Então, aqui, por exemplo... O zimbro, o coentro, o que você for colocar, você vai deixar aqui, tá bom? Então, perto do momento que ele sofre essa redestilação, né? Ele arrasta, arrasta os componentes que você colocou aqui. E depois, obviamente, ele vem para o condensador. Daí, aqui, ele se liquefaz de novo, né? E aqui embaixo, você já tem o quê? O seu destilado aromatizado, tá bom? Isso daqui, normalmente, eles encaminham para um descanso também, tá? Conforme a receita. Então, você depois pode mandar isso daqui para um descanso, tá? Então, a receita vai variar muito, tá? E muitas vezes, eles têm mais de um compartimento desse aqui, onde são colocados os botânicos. Então, você pode fazer uma sequência. Coloca primeiro o zimbro, primeiro o coentro, depois manda para um outro. No outro, coloca a casca de limão, a casca da laranja, para depois mandar para o condensador. Então, basicamente, é isso que é o processo da redestilação, né? Ou seja, é feita uma retificação do destilado. Por isso que chama-se bebida retificada. Aqui você tem o destilado, ele é modificado. Aqui colocados os botânicos e depois manda para a condensação e aqui você já tem o gin. Então, você vai ter o gin destilado quando a bebida for exclusivamente por redestilação. O London Dry Gin, após você fazer isso daí, não pode acrescentar nada, tá? Nem corante, nem sabores, nem aditivos. Caso, após você fizer essa retificação, você acrescentar um pouco de... ter até de 6 até 15 gramas por litro. Daí você já vai ter o gin doce, ou o gin... ou de tom gin, ou o gin cordial. Esse açúcar já foi acrescentado aqui no final, tá bom? Se você acrescentar alguma substância aromática aqui no final, você também não vai ter o London Dry Gin. Você vai ter outro tipo de gin. E o gin seco é que não vai ter açúcar. No máximo, 6 gramas por litro. Então, de 0 a 6 gramas, a gente vai chamar de gin seco. De 6 a 15 gramas, gin doce. E se não for acrescentado nada de açúcar, London Dry Gin. Então, esse é o gin. A vodka, por definição, bebida com graduação entre 36% a 54% em volume a 20 graus Celsius de etanol. Obtida pelo... de álcool etílico potável de origem agrícola ou de destilado alcoólico simples de origem agrícola retificado. Seguida ou não de filtração por meio de carvão ativo, no qual o carvão ativo serve para atenuar as características organoelétricas da matéria-prima original. Então, normalmente, a vodka, após você ter o seu álcool etílico, você filtra ele normalmente em filtros de... com carvão ativado, tá bom? Então, já não é simplesmente destilada. Depois de destilada, ela é o quê? Filtrada. E muitas vezes ela é também aromatizada. Só que nesse caso, aromatizada sem fazer aquele processo de aquecimento lá. Então, você teve essa modificação, né? Ela foi filtrada e aromatizada após a destilação. Por isso que ela também é retificada, né? Teve mudanças que foram feitas após a destilação. As fódicas normalmente são feitas a partir de cereais, né? Como o milho, o centeio, o trigo, o sorgo, depende de uma mistura de mais de um, né? Depende da disponibilidade do produtor, mas também podem ser feitas a partir de batatas, de melaço, de caldo de cana, de beterrabas, de uvas, depende do local, né? Na Polônia, Europa Central, é feita a partir do açúcar cristal. Então, pega o açúcar lá e a partir dele fermenta o açúcar, destila, só que depois de destilar faz a filtração ou a filtração seguida de da introdução de aromatizantes. Você vai ter diversos tipos de sabores, né? Então, você tem vódica com sabor de chocolate, vódica com sabor de baunilha, vódica com sabor de mel, daí tem as vódicas saborizadas aí, vamos dizer assim, né? Ou aromatizadas, vódicas aromatizadas. O Steinheger também é feita na na uma redistilação, porém, o o zimbro é adicionado já durante a fermentação, já no início do processo. Então, o mosto já vai conter as vagas de zimbro. Então, esse é o famoso Steinheger. aqui o zimbro, né? Normalmente, o Steinheger é feito de trigo. Então, eles fazem uma mistura do trigo com as as vagas aí do zimbro e fazem, a partir daí, o mosto, destila e retifica depois. Genebra. Genebra possui 35 a 54, também redistilada na presença de de baga de zimbro, podendo ser acrescentado até 15 gramas por litro de açúcar. Outra substância aromática também natural. Então, aqui o zimbro, né? O famoso é feito cipreste, que é um pinheiro pinheiro que existe lá na Europa, né? e cuja frutinha serve para fazer aí os os retificados. E você vai ter aquavite, que também é destilado, porém, na presença de sementes de alcarávia. Carumcarve, aquavite. chinapes, obtida a partir de batatas hidrolisadas por pressão e também muito comum na Holanda, Alemanha e outros países da Europa Central. Corne, bebida com graduação de 35 a 54, obtida pela retificação do destilado simples de cereal ou pela retificação de uma mistura mínima de 30% do destilado alcoólico. Ou seja, você, após você fazer a destilação, você retifica, no caso, com outro destilado, né? Então, não é simplesmente destilado, após ela ser destilada, ela é modificada. Por isso que vai sempre chamar bebida bebida alcoólica retificada. Com relação ao zimbro, desculpa, com relação ao ao gin, não só ao gin, né? Todas as bebidas aí, em geral, podem ser feitas de uma maneira artesanal ou de uma maneira industrial. Então, eu consegui esses dois vídeos aqui, que, no caso, são produtores de gin, né? Para a gente ver na prática como é feito o gin. tem cinco alqueres. Área de proteção ambiental possui diversas nascentes e uma boa água é fundamental para a qualidade da bebida. Qualquer bebida destilada de qualidade tem que ter uma excelente água. E aqui, na gente, na Serra da Mantiqueira, as nossas nascentes, elas vêm da mata primária. É uma mata virgem que não tem nada, tá? Não tem ninguém morando lá pra cima, não tem nenhuma outra propriedade. Então, é água super natural. E a água que a gente usa pro gin, além dessa água natural, a gente ainda filtra a água, porque quando você faz gin ou bebida destilada de qualidade, você tem que tirar os minerais da água também, porque os minerais acabam dando gosto. Então, a gente usa essa água com um filtro super sofisticado, com os modos de reversa e etc. O primeiro passo para a produção é separar os botânicos. Entre os ingredientes fundamentais está o zimbro, uma semente importada do hemisfério norte. Mas Mauro utiliza dez tipos de ervas em sua receita. Entre elas, coentro, pimenta rosa, cardamomo e casca do limão cravo. O gin, para quem não conhece, ele tem que ser com o sabor predominante do zimbro. Isso é uma regra de qualquer gin. E, então, o zimbro está presente aí, obviamente. Mas aí, tem muita gente que usa outras ervas no gin, tipo coentro, orgélico e tal, que são mais usadas e eu também uso esses botânicos. Agora, os outros ingredientes, eu comecei a pensar o seguinte, eu queria um gin que tem um pouquinho de picância, então, eu usei a pimenta jamaica e a pimenta rosa. A pimenta rosa é a semente da arueira que tem aqui na propriedade. Coloquei um pouquinho de cítrico, então, tem capim e limão, tem limão cravo. Aí, ele tem noz moscada, cardamomo, que são sabores um pouco mais indianos, assim, sabores bem diferentes, aí tem a folha da amora que também tem aqui na propriedade, que ela dá um amarguinho bem gostoso. Então, eu comecei a usar esses ingredientes e fui testando. Os insumos já preparados são colocados neste recipiente e injetados no destilador. O processo de saborização é através da infusão do vapor da água e do álcool, que Mauro já compra pronto. O álcool que a gente usa é um álcool de cereais extra-neutro bidestilar. Por quê? O álcool de cereais extra-neutro é o álcool que é para consumo humano. mas mesmo assim eu ainda purifico mais ainda esse álcool através de uma outra destilação. E também no processo de destilação que eu faço eu tomo cuidado de tanto o equipamento que é um equipamento bastante moderno quanto a minha estratégia de quanto que eu vou usar quanto que eu vou descartar tem o objetivo de você ter o mais puro o álcool possível. Então ele certamente vai reduzir os efeitos que o álcool acaba trazendo no organismo da gente. São cerca de seis horas para o destilado ficar pronto. Depois disso a bebida fica maturando por uma semana até ser envasada. O teor alcoólico é de 42%. Além de se preocupar com a qualidade dos ingredientes e com o processo de produção Mauro também valorizou a aparência do produto. O xim é transparente então a nossa garrafa além de ter esse rótulo que a gente fez da montanha que tem as informações ali tem um fundo de flores para dar uma ideia das coisas que a gente usa que são naturais para você ver a transparência da bebida então eu acho que tem tudo a ver quando a pessoa pega essa garrafa ela fala nossa eu quero beber esse gin obviamente você tem todos esses ingredientes e tudo mais mas já dá eles acabam combinando com o que a gente faz o design e a embalagem combina com nossos ingredientes nosso processo São cerca de 400 litros por mês que são vendidos pela internet e nos empórios e restaurantes da região cada garrafa custa em torno de 80 reais então o que ele faz ele compra o álcool ele dá uma redistilação ou seja purifica ainda mais só lembrando que na redistilação a primeira parte que sai a gente vai chamar de cabeça tira 1 a 2% da primeira parte do destilado depois aproveita o coração e no fundo e no final ainda sobra um pouco de mistura de álcool com água e após isso ele deixa ali em infusão agora vai ter um mais menos artesanal já esse aqui já é mais o gin né pra perceber que ele compra o álcool é fácil de encontrar coentro a baga de zimbro é obrigatória ter pelo menos um pouco ali daí você pode trabalhar com canela ele trabalha com casca do limão do limão cravo daí cada receita vai ter a sua a sua forma não é isso? Jim há 3 anos que é outro porque eu vou mostrar como que eu processo a aplicação dessa bebida é mais um pouco maior o gin surgiu no século XVIII e tem uma discussão que o pessoal fala que surgiu na Holanda ou na Itália a teoria mais aceita que surgiu na Holanda mas ele ficou famoso na Inglaterra e a rainha até hoje bebe o seu gin todos os dias de 2000 pra cá voltou muito forte com a chocotelaria porque está se valorizando mais a questão de você fazer um produto artesanal você preparar um drink na frente do cliente então essa questão de comida rápida tudo pronto deixou de ser a moda que era na década de 90 começo de 2000 pra uma coisa assim um pouco mais artesanal valorizar o tempo da pessoa fazer um drink e degustar uma boa bebida o gin é uma vida extremamente versátil principalmente na chocotelaria hoje você consegue fazer diversos drinks com gin o mais famoso é o gin tônica outro muito famoso é o dry martini o drink do James Bond outros que o pessoal não conhece tanto que é o Southside que é um drink com suco de limão xarope de açúcar e hortelã e outros vários visitam a bebida para ficar pronta ela demora uma média de 15 dias desde a destilação até o envase do produto nós deixamos o zíngolo infusionado na água e no álcool por um período de 24 horas então aí já dá para perceber que diferente do outro que eu fazia em 6 horas a dele já demora um período maior mas um pouco mais complexo e os aromas também e depois nós adicionamos o restante por um período de 24 horas para extrair todo o gosto do zíngolo e os aromas também e depois desse tempo nós adicionamos o restante dos botânicos na solução e as cascas de laranja e limão nós colocamos na parte superior do destilador que quando está ocorrendo a destilação os vapores de álcool vão passar por as cascas e só esse vapor já vai ser suficiente para extrair os cítricos desses insumos é possível fazer em casa inclusive nós começamos fazendo em casa um destilador de 5 litros um destilador de cobre e começamos a fazer experiências em casa o gin ele é um destilado de álcool de cereais adicionado de zimbro que é a matéria prima principal do gin e por lei ele tem que ter gosto e aroma desse botânico o zimbro ele é uma baga que dá uma sementinha preta com sabor extremamente complexo e o nosso para fazer o gin é da polônia a base do gin seria zimbro e coentro o principal você vai sentir o gosto do zimbro ele tem um gosto bem complexo de pinho e de resina com sabor meio adocicado então o zimbro ele vai ser muito presente no gin e isso que vai caracterizar a bebida a partir disso cada destilaria vai ter a infusão dos botânicos que escolheu para fazer o gin e daí você é muito perceptível de um gin para o outro a questão do gosto por conta dos insumos utilizados não existe uma restrição legislativa para você fazer a bebida como existem gins alemães que usam até 47 botânicos nós usamos 14 botânicos mas não é para você sentir o gosto da baunilha o gosto da castanha de caju ele tem que formar um gosto único para ter um paladar exclusivo no caso então aí tem a sua formulação obrigatório é principalmente a baga dos ímpos a que ele se preste mas também não só como ele disse não só o que ele adiciona mas também no horário que ele adiciona então vamos supor ele trabalha primeiro ele faz a infusão no zimbro depois ele adiciona na sequência um outro botânico uma outra casca seja o que for o coentro ou trabalha até com castanha de caju e pelo que ele falou no final no final ele acrescenta os cítricos que são a casca de laranja a casca daquele limão lá então tem uma sequência também que vai dar um baladar diferente essas são as retificadas retificadas então a gente já viu fermentadas destiladas e retificadas retificadas a principal ainda é a vodka a vodka é mais famosa ainda do que o gin mas é a vodka gin steinheger genebra são todos meio são normalmente são como elas foram redestiladas também elas são transparentes mas é conforme a receita tem alguns até que eles fazem uma modificação depois da destilação dela pode ter alguma coloração e partindo para a última categoria são as obtidas por mistura então o que vai ser uma obtida por mistura é após você ter a sua bebida alcoólica você um ingrediente não alcoólico então por exemplo a mais famosa caipirinha então você tem o destilado de aguardente né então você vai vai colocar o limão ou seja vai colocar o ingrediente não alcoólico vai colocar mel vai colocar o açúcar e daí você vai ter finalmente a sua obtida por mistura então quando você mistura uma bebida alcoólica com algo não alcoólico pode ser o limão e o mel por exemplo você vai ter a bebida alcoólica obtida por mistura que na legislação é o que está descrito aqui os mais os mais famosos são os licores né e coquetéis então o licor o licor a gente vai ver que ele tem uma graduação de acordo com a lei bem ampla tá ele pode desde 15 graus que seria o equivalente a um vinho um vinho mais forte aí até 54 ou seja uma gama bem ampla de de graduação alcoólica a gente vai ter a gente vai ter os três tipos seco de 3 a 10 gramas de açúcar por 100 ml doce de 10 a 35 por 100 ml e o creme acima de 35 gramas por 100 ml a gente tem muito licor que ele é bem carregado no açúcar tá vendo principalmente se for um licor do tipo creme né a característica mais marcante dos licores é o sabor doce tá conquistado por uma mistura de frutas ervas álcool corantes e açúcar então processo de fabricação muitas vezes inclui infusão destilação e filtração a gente vai ter licores de fruta né licor de jabuticaba licor de de coco licor de cacau ervas né licores de uísque então muitas vezes pega-se uísque que é uma destilada e acrescenta algo acrescenta frutas acrescenta açúcares né daí você vai ter o licor de uísque licor nativo por exemplo amarula que é um licor que é feito com uma planta amarula que tem lá na África então são licores regionais né e tem muitos licores que já tem uma denominação própria por exemplo cherry licor de cereja coração licor de feito com casca de laranja famoso coração cúmel semente de alcarávia marachino licor feito com uma cereja do tipo marasca paper mint licor de menta ratáfia frutas secas maceradas então licor daí é uma é uma diversidade de cores né de uma infinidade de cores de frutas utilizadas né então tem uma variação muito grande pode-se dizer que genericamente são bebidas obtidas pela mistura de substâncias aromáticas com álcool pode ser feita uma infusão normalmente essa infusão não é feita pode ser feita na não é feita durante a destilação uma infusão que é feita após a destilação que no fim acaba adicionando óleos essenciais e modificando o sabor da da sua bebida que antes era uma destilada né agora virou virou um licor e a gente vai ter outras aí né é bitersoda adição de água gasificada então é uma aguardente com mistura de água gasificada ferroquina aguardente misturada com citrato de ferro moniacal e quinina aguardente composta você vai ter uma série de aguardentes aí desde a famosa caipirinha até aguardente com outras outras substâncias aí de origem vegetal até de origem animal no caso mel doce de leite tá bitter bitter é um termo que em inglês significa amargo né alguns exemplos são campare cinzano então é feito o que é uma mistura uma mistura da bebida destilada com raízes frutas cáscaras e árvores que são maceradas também deixa ali para descansar tá durante algum tempo então cada cada receita deixa um certo tempo macerando isso daí né e muitas vezes a receita é secreta né então você adiciona às vezes primeiro uma fruta aí deixa lá durante um tempo daí depois adiciona vou supor uma casca daí coloca em temperatura mais baixa tá na geladeira sei lá deixa durante um tempo depois disso vem adiciona o caramelo daí já não deixa mais a temperatura baixa então cada uma vai ter os seus segredos aí tá falou bitter normalmente entre 17 e 40 graus gl ou seja guilussac de açúcar vermute vermute normalmente por exemplo martino é fabricado a partir do vinho vinho e mistela o que é mistela suco de uva não fermentado acrescentado e de aguardente então aqui tem três coisas né tem o vinho tem o suco de uva e tem aguardente então você tem a matéria-prima misturada com a que foi fermentada misturada com a que além de fermentada foi destilada além disso pode ter o que diversas ervas e plantas tudo isso na hora que mistura você vai ter os vermute e além disso ainda muitas vezes é acrescentado o caramelo pra dar cor e o alcoovínico que vai corrigir a gradação alcoólica pra mais ou pra menos então as batidas só lembrando que a batida muitas vezes já é engarrafada na forma de batida então você tem diversas aí do twist diversas batidas que você já compra ela você não vai fazer você já vai comprar ela pronta e tem também os coquetel os coquetel é o que você vai fazer então o coquetel você já compra você compra simplesmente a gordente ou outra destilada seja que for a própria vódica e daí após você comprar ela você mistura daí é o coquetel então só pra entrar um pouco ali na parte de obtidas por mistura né só pra complementar então qual a definição aqui a gente tá no decreto 6871 de junho de 2009 bebida obtida por mistura bebida alcoólica obtida pela mistura destilada alcoólico simples de origem agrícola álcool etílico potável de origem agrícola e bebida alcoólica separadas em conjunto com outra bebida não alcoólica ingrediente não alcoólico ou sua mistura então nessas bebidas obtidas por misturas o que a gente vai ter uma infinidade de tipos então no caso é a sessão 6 né lá ele vai estar descrevendo o licor 15 a 54% pode ser adicionado de aromatizante corante saborizante o outro aditivo pode ser também o seco fino creme e o cristalizado cristalizado que vai ter bastante açúcar cristalizado bem você vai ter uma infinidade aí de de licores né então desde os os que vai ter as denominações especiais lá conforme a gente viu né cúmeo nox cassis anis ratáfia até licor licores de a base de ovo licor a base de ovo conhecido como avocate ou advocate até licores que contiver lâminas de ouro licor que contiver anis pode se chamar de anisete preparado com cascas de frutas cítricas pode se denominar tripseco ou extra seco né licor com rum com conhaque com whisky vão ser denominados de acordo com essa bebida utilizada né depois tem os coquetéis lá embaixo você vai ter coquetel de suco de fruta de fruta macerada xarope de fruta coquetel de leite coquetel de ovo e assim por diante pode ser elaborado com aguardente de cana ah tá depois também tem os derivados de vinho e de uva né que são as que estão lá no decreto 9966 de 1990 tá ele vai falando lá o coquetel tá o limão pode ser acrescentado na forma desidratada e por último o coquetel então no coquetel você pode adicionar açúcar ou não né e depois tem outras aí bebida alcoólica de jurubeba adicionada de solano paniculado bebida alcoólica de gengibre obviamente adicionado do risoma da planta do gengibre e aí os bitter né que são os campare cinzano etc e tal e por último aguardente composta que são os aguardentes que possuem alguma algo algo junto ali certo então essas são as já vimos as destiladas já vimos as retificadas e por último essas aí as fermentadas né e por último essas aí que são as obtidas por mistura tudo bem então então são as quatro